Voltei, eu voltei, voltei, agora estamos prontos. Deixa eu pegar uma folha aqui, as folhas estão meio marcadas, minha filha andou mexendo minhas folhas, andou mexendo, todos me escutam bem? Deixa eu ver, escutam legal, escutam minha voz aí, tudo certo, dale, dale jovem, vamos então finalmente ingressar nela, a mais bela de todas. Hoje teve mudança no horário, depois de mim vem o Léo, depois vem eu de novo, e depois acho que vem o Davi, se não me engano. Então teremos uma manhã gostosa de matemática e história, uma manhã agradável de meus cálculos. Beleza? Então jovens, hoje começamos um assunto super importante para todas as provas que for fazer, todas as provas existentes na galáxia, overdose de matemática, coisa boa né? Hoje vamos começar com um assunto super importante, que é a geometria plana. Eu estava observando o livro de vocês ontem, se não me engano o módulo 9, eu vi mas eu não anotei, eu só anotei o nome, é sim, o módulo 9 é o primeiro de geometria de vocês, olha só, deixa eu anotar aqui, o módulo 9, ele é de geometria, mas ele fala de polígonos, e o módulo 10 fala de triângulos, antes de qualquer coisa, eu vou falar primeiro do módulo 10 e depois do módulo 9, não tem como eu definir polígonos, se para definir várias coisas dos polígonos eu vou usar os triângulos, então não tem como isso vir antes disso, para mim não tem sentido a gente falar de polígonos antes, só que falta ainda uma coisa que eu não vi no livro, ou eu não procurei direito, ou eu não vi, que são a parte que vem antes dos triângulos, é como se a gente tivesse, então a gente vai falar um pouquinho de um módulo introdutório que não está no livro, que a gente precisa falar dos conceitos primitivos, da geometria, e a gente precisa falar um pouquinho de ângulos, paralelismo, essas coisas. Então a gente vai começar falando de ângulos, dos conceitos primitivos e de ângulos, para depois caminhar aqui para os triângulos, e aqui nos triângulos a gente tem bastante coisa para ver, só deixa eu fazer um teste aqui, porque minha caneta azul, eu acho que ela está, não, não está não, está funcionando bem, achei que ela estava se entregando. Então a gente vai começar falando de ângulos e dos conceitos primitivos da geometria. Mas eu não preciso nem dizer, vamos botar aqui, asterisco, cai muito na urges e no Enem. Eu sei que vocês já sabem disso, mas não custa a gente repetir. Isso aqui vai cair a full, a full, a full, a full, a full, mais do que tudo que a gente já falou até agora. A gente já falou de análise combinatória, a gente já falou de probabilidade, a gente já falou de trigonometria, que cai na prova, mas nenhuma delas cai tanto como essa belezinha que a gente vai começar hoje e vai longe ainda, a gente vai falar bastante tempo de geometria. Beleza? A gente ainda vai ver algumas coisinhas da trigonometria, mas agora o foco é a tal da geometria. Beleza? Então vamos lá. A gente constrói toda a geometria em cima de três conceitos primitivos ou básicos. Eu prefiro falar primitivos, gosto da palavra primitivo, conceitos primitivos da geometria, esses três, são três conceitos primitivos, a gente até poderia ir adiante, falar de alguns outros, mas pra gente aqui vão servir só esses três, que são eles, o ponto, a reta e o plano. Ah, são três. São eles, ponto, reta e plano. O ponto, que como o nome já diz, é um ponto. Ele não tem unidade, ele não tem dimensão, na verdade eu não poderia nem representar ele assim com uma bolinha, porque ele, aqui dá a ideia de que ele tem uma dimensão, mas o ponto é só um, é como se fosse só um negocinho ali, que a gente representa no plano. A gente vai representar pontos com letras maiúsculas. A, B, C, geralmente vai ser A, B, C, esses caras aí. É assim que a gente representa um ponto, aqui eu tenho o ponto A. Ele não tem unidade, não tem medida, não tem porra nenhuma. Depois do ponto, a gente tem a reta. Uma reta, ela é uma sucessão infinita de pontos. A gente pode pensar a reta nessa forma. Se a gente colocar um monte de pontos um do lado do outro, a gente vai ter uma reta. Mas pra gente fazer, pra gente determinar uma reta, basta que tu marque dois pontos e por esses dois pontos passe uma única reta. E pra representar retas, a gente usa letras minúsculas. Essa aí pode ser, por exemplo, a reta R. Entendeu? Então, e reta, gente, a gente vai falar, vai usar muito retas pra... Ao longo do nosso estudo aí da geometria, a gente vai falar um montão de reta. Na verdade, a gente vai trabalhar mais com segmento de reta, né? Eu posso abrir a reta aqui, ó. A reta, ela é completa, ela é infinita, ela não tem fim pra cá, ela não tem fim pra cá. A gente vai ter a semirreta, que com essa nova ortografia eu já sei que se escreve dessa forma feia. E a gente tem ainda o segmento de reta. Eu vou botar as três aqui e depois eu boto outra forma de representar. Eu posso marcar um ponto A e um ponto B e fazer esse segmento, essa semirreta aqui. Semirreta, ela tem começo. Essa semirreta, ela parte de A, passa por B e vai embora. Ela é infinita pra cá. E o segmento de reta, ele é o pedaço de reta. Tem começo e tem fim. A reta completa eu poderia representar assim, ó. Se eu marcasse aquela reta ali em cima, é a reta que passa por A e B. Ó, essa aqui, ó, seria A, B com um negócio em cima que é uma flechinha pra cada lado. O segmento de reta, ele tem uma flechinha só pro lado infinito. O segmento não, a semirreta, ela tem uma flechinha só pro lado que é infinito. E o segmento de reta é só um risquinho em cima. Tá, mas isso aqui é um detalhezinho, tu não precisa te apegar tanto. Vocês vão ver que, inclusive, ao longo do nosso estudo, algumas vezes, pode ser que eu chame uma reta de... Pode ser que eu chame um segmento de reta de reta. Eu desenho um pedaço que é infinito dos dois lados e me refiro a ele como uma reta. Não tá 100% certo, mas não tem problema. É uma coisa, é uma maneira tão específica de chamar que não tem problema. Tu te referia a um segmento de reta como reta. Tá, mas saiba que o que a gente vai usar muito agora são os segmentos de reta, que é o pedaço de reta. Tá, uma reta com começo e fim. Tá, essas coisas aí a gente não demonstra. Tudo na matemática a gente demonstra. Quase tudo. Esses três conceitos primitivos, esses conceitos iniciais a gente não demonstra, certo? Por fim, o último dos três, o último dos três conceitos que a gente tem é o plano. Tá, mas o plano, como na geometria plana ela vai ser trabalhada toda ela dentro de um mesmo plano, né, não vai ter necessidade da gente ficar se referindo ao plano. Porque a gente vai estar só num, né, a gente nunca vai sair dele, então não vai ter muito o que a gente usar pra representar planos. Geralmente planos são representados por letras gregas. Tá, deixa eu fazer um plano aqui. Ó, isso aqui é um plano. Vou usar a letra alfa, esse aqui é o plano alfa, por exemplo. No caso aqui a folha é um plano, a gente tá trabalhando no plano da folha. Tá, tu vai trabalhar no plano do caderno. Em sala de aula a gente trabalha no plano do quadro, tá? Mas enfim, são esses três aí os conceitos iniciais da geometria que vão dar base pra todo o resto. Tá? O ponto, a reta e o plano. A gente pode formar uma reta com infinitos pontos e a gente pode formar um plano com infinitas retas ou só duas, né? Se a gente traçar duas retas que se tocam um único ponto, assim, ó, por exemplo, imagina que essas duas canetas são uma reta. Elas estão determinando um único plano que passa por elas. Que passa por elas não, na verdade, que elas estão dentro desse plano, né? Mas duas retas que se tocam delimitam um plano. Tá? Mas eu acho muito improvável que isso seja perguntado. Esses conceitos primitivos faz tempo que eu não vejo provas cobrando eles. Porque são coisas que a gente não tem muito como calcular, muito como aplicar de uma forma mais prática. Então fica só na parte mais teórica isso aí. Joia? Então essa é a parte inicial. Pra gente finalmente poder falar de coisas mais interessantes, como, por exemplo, ângulos. Vamos falar de ângulos. E a gente já usou bastante coisa de ângulo na trigonometria. Mas agora a gente vai determinar, vai definir de uma forma mais certa. Entre aspas, se não... Entre aspas porque não estava errado a maneira que a gente estava trabalhando, né? Mas agora a gente vai definir bem bonitinho o que é um ângulo. Tá? Se a gente for fazer a definição formal dele, eu vou botar, dadas, duas semirretas de mesma origem. Marquei o ponto C aqui. E dele eu fiz partirem duas semirretas. Aqui, ó, semirreta CA e a semirreta CB. Entre esses dois rapazes aí, ó, esses dois caras, surge essa região aqui, ó. Essa abertura que eu fiz aqui de vermelho. Isso aqui leva o nome de ângulo. Tá? Eu gosto de usar a letra grega para ângulos, tá? As mesmas letras que geralmente a galera usa para planos, tem muitos materiais que usam para ângulos. Eu gosto de usar letras gregas aqui, ó. Aqui eu teria, por exemplo, o ângulo alfa. Mas tem como eu me referir a esse ângulo olhando para os pontos que formam ele, ó. Se for ver, se eu pegar ACB, eu tenho esse ângulo aí. Eu posso representar isso assim, ó. ACB. Com ou sem aquele chapéuzinho ali no meio, ó. Tu vê que eu botei um chapéuzinho aqui. É melhor usar, né? Eu prefiro quando uso. Mas às vezes tem alguns materiais que não colocam. Poderia ser também BCA. Aí, invertendo a ordem, a gente tem o mesmo ângulo. Certo? Isso é só a maneira que a gente tem de dar um nome para esse cara. Mas o nome é o de menos. O importante é que a gente saiba trabalhar com ele. O bom de usar essa anotação é que ele está nos dizendo quem são os pontos que formam ele. Tá? O ponto C aqui, ó. É o vértice do ângulo. E essas duas semirretas, as semirretas CA e CB, são os lados do nosso ângulo. Certo? Mas isso também ninguém vai perguntar para ti. Quem é o lado, quem é o vértice. Tu tem que saber. Basicamente, vai ter que saber mais calcular e trabalhar com ele. E essa parte inicial de ficar dando mãozinha é só para a gente definir mesmo. Porque na prática não é isso que vão cobrar da gente. Certo? Aqui eu estou me referindo ao ângulo de dentro, né? Mas eu poderia analisar o ângulo de fora aqui, ó. Porque a gente geralmente olha para o ângulo maior do que 90, né? Mas eu teria um ângulo aqui fora. Tá? Certo? Se eu quisesse ser mais cricli ainda, eu poderia dizer que o ângulo de fora é o BCA. Ah, mas aí eu já vi livros que dizem que tanto faz. Na verdade, o mais certo mesmo seria eu olhar para o ângulo de dentro só como o ACB. Tá? O BCA é mais correto que se fosse o de fora. Vou até botar aqui, ó. Deixar mais certo ainda. Esse aqui é o agudo, esse é o de dentro, né? Enquanto o BCA é o de fora. Tá? Porque é como se a gente estivesse girando nesse sentido aqui. Tá? Como se a gente estivesse rodando para lá, ó. Certo? Mas é o cu da minhoca isso aí. Geralmente, quando ele fala, eles dizem, ah, o maior ângulo ou o menor ângulo. Porque sempre, se não for um ângulo de 180 para os dois lados, sempre vai ter um maior e um menor. Tá? Mas geralmente eles falam, ah, o maior ângulo formado por... E aí tu vai saber que é o de fora. Tá? Não te apega a, ah, é o de dentro, é o de fora. Porque isso nunca foi questão de prova e não vai ser no nosso ano agora que vai ser também. Joia? Então, essa é a definição de ângulo. Mas, tu sabe que na prática é quando tu tem uma abertura. Tem uma abertura. Essa abertura aqui é o nosso ângulo. Tá? Na prática é isso aí mesmo. Joia? Sistema de medidas. São as unidades que a gente vai trabalhar. A gente já usou bastante uma. Na verdade, a gente já usou bastante as duas que a gente vai falar aqui. Que são elas. O radiano e o grau, né? A gente vai ter o grau primeiro, né? E aqui, no caso da geometria, a gente vai usar muito mais o grau. E a gente tem o radiano. O radiano, ele de fato não é uma medida de ângulo. Exatamente uma medida de ângulo, uma medida de arco. Mas não tem problema tu pensar ele como uma medida de ângulo. A gente tá dando meio que um miguezinho ali, né? Tá burlando um pouquinho a definição do radiano. Mas não tem problema. E aqui no grau, a gente vai usar como referência o 90. Por que a gente usa como referência ele? Porque depois, quando a gente for classificar ângulos, a gente vai classificar comparando com o 90 graus. Então, o 90 graus é o nosso ponto de referência. E nos radianos, nosso ponto de referência é o radiano, né? Que tem que lembrar que é equivalente a 180 graus. E todo aquele trem lá que a gente discutiu na trigonometria. Acredito que aqui a galera já tá um pouquinho encalejada. Porque a gente ficou bastante tempo falando dos radianos. A gente tem ainda as subunidades do grau. Faz tempo que não aparece, mas já apareceu. O Enem, algumas vezes, já cobrou as subunidades do grau. Que são os minutos e os segundos. Isso pode aparecer na geografia também, né? Eles... Lá naquelas porras de latitude, longitude, já apareceu. Então, olha só. E aí tem que lembrar que um grau é equivalente a 60 minutos. E aí a gente representa o minutos com aquele coisico ali. Aqui a gente tá falando de minutos. E a relação do minuto com o segundo a gente sabe também, né? Um minuto são 60 segundos. Aí bota dois coisinhas ali, são os segundos. Tá? Mas eu acho mais provável que ao invés de aparecer um grau e 30 minutos, apareça um grau, 1,5 graus. Que é a mesma coisa, tá? Mas eu acho que isso aqui eu acho que não tem muita chance de aparecer. Aí eu não apostaria nas subunidades do grau serem cobradas, sendo cobradas, tá? Já apareceu, mas se fosse pra dar um palpite, se cai ou não, meu palpite aqui não cai. Nem na URI, nem no ENEM e provavelmente na maioria das provas que vocês forem fazer também não. Certo? Então definimos o que é um ângulo, definimos como a gente mede um ângulo. Essa folha tá igualzinha. Eu vi que o risco ficou torto porque a minha folha escorregou aqui. Ele tá me incomodando esse risco torto. Eu tô vendo que tá mais largo aqui embaixo do que aqui em cima. Mas sim, tá com cara de quadro, Rita. Justamente por isso que eu tô fazendo a mão. Porque daí, como a aula de geometria é uma que tá tão, tão, tão instalada na minha mente, que eu tô fazendo aqui. Mas eu peguei um livro de geometria plana aqui porque eu não quero... Eu sinto que eu tô tão no automático na geometria, que eu quero sair desse automático. Eu quero parar pra pensar mais na minha aula do que sair tão no automático. Ah, então eu tô tentando mudar a minha aula de geometria aqui, tentando aprimorar ela, se é que é possível. Não, brincadeira. Não, não foi culpa da folha, Rita. Foi culpa minha que não soube usar a folha. Tá? Vai te deitar, o catiguento. Culpa da folha. Culpa da folha, sim, essa folha de merda. Joia aqui, galera. Depois desse momento de troca com os alunos. Humilde ele. Humilde. Não, eu sou humilde. Mas existe uma coisa que eu aprendi que... Quando a gente é bom em alguma coisa, a gente não tem que ter falsa modéstia. A gente tem que reconhecer que é bom. E eu reconheço que eu sou o melhor em geometria. Tá? Como se escreve catinguento? Acho que é assim mesmo. Não sei, nunca parei pra escrever catinguento. Acho que é assim mesmo. Catinguento. Catinguento é uma pessoa que é fedorenta, que é meio catinguento. Não consigo definir catinguento. Tati, olha no espelho que a definição de catinguento é tu. Tá. Tá. Seguimos. Depois dessa troca de carinhos, de professores e alunos. É um trouxa. Ô trouxa. Como catinguenta. Catinguenta é uma palavra boa. De chamar as pessoas catinguenta consecutivos. Joia. Ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Agora a gente vai comparar dois ângulos ao mesmo tempo. Aí eu vou botar aqui, ó. Vou fazer esse ângulo aqui. Esse aqui. Aí eu vou fazer partindo aqui dele, ó. Uma outra semirreta azul. Aqui uma outra semirreta azul. Tá? E a gente vai analisar. Aqui, ó. Vou fazer esse ângulo vermelho. E esse rosa. Aqui o rosa vai ser esse maior, ó. Rosa vai ser esse maior. E o vermelho vai ser esse aqui, ó. Nesses dois exemplos, eu tenho ângulos consecutivos. Eu vou marcar os vetes pra gente olhar quem são eles. Aqui vai ter o A. B, C e aqui, ó. Aqui eu vou ter O. Aqui eu vou ter M. N. E aqui, ó. O já foi P. Tá? Eu tenho aqui em cima os ângulos A ou AB. Deixa eu ver isso aqui, ó. O ângulo A ou AB e o ângulo B ou C. E eles são consecutivos. O ângulo A ou AB é esse aqui, vermelho. E o ângulo B ou C é esse rosa aqui embaixo. Eles são consecutivos. Aqui eu tenho o ângulo M, O, N. M, O, N. Que é esse aqui, ó. Que é o vermelhinho. E eu tenho o ângulo M, O, B. E esses caras aí são todos consecutivos, tá? Tu vê que tem um dentro do outro e não tem problema, tá? Se a gente for pegar a definição bonitinha de ângulos consecutivos, eles têm que ter o quê? Eles têm que ter um lado comum. Eles têm um lado em comum. Só um. E tu pode ver aqui, ó. Esses dois aqui, eles têm o lado azul aqui comum, ó. E a mesma coisa vale pra esses dois, né? Só que aqui o lado que eles têm em comum é esse aqui de cima, ó. É o AM. Aqui é o AB e aqui é o AM. Tá? Só que além de ter um lado comum, eles têm um vértice comum. Isso que são ângulos consecutivos. Certo? Tá? Ângulos consecutivos, eles podem estar um do ladinho do outro ou podem estar um dentro do outro. Não tem problema nenhum. Tá? Mas ângulos consecutivos não aparece muito. O que aparece às vezes é um tipo específico de ângulos consecutivos que são os ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos. Ou seja, tem lado e vértice comum. São ângulos consecutivos. Então, aquilo que a gente acabou de definir ali continua valendo aqui. Só que eles não têm ponto, eles não têm nenhum ponto comum, ponto interno comum. Vou botar aqui, ó. Não tem. Já vou mostrar aqui. Não tem ponto interno comum. Se a gente fosse olhar para esses exemplos aqui de baixo, ó. Esses dois aqui primeiros, eles são adjacentes. Porque eles estão um do lado do outro. Eles não têm nenhum ponto interno em comum. Enquanto esse aqui, ó. Se eu fizesse um ponto bem aqui onde está a minha caneta agora, ó. Esse ponto, ele estaria dentro da região angular do vermelho e dentro da região angular do rosa. Tá? Então, ambos ângulos adjacentes, eles têm que estar assim. Um do ladinho do outro. E não pode estar um dentro do outro. Tá? Vou botar aqui de novo um exemplo onde cabe. Um é adjacente e o outro não é. Aqui e aqui. Vermelho. Vermelho. Rosa. Rosa e rosa. Tá? Aqui, ó. Esse primeiro exemplo, eles são adjacentes. E esse segundo aqui, ó. Não são adjacentes. Tá? Porque se eu pegar esse ponto aqui, ó. Ele está dentro da região angular dos dois. Tá? Ângulos adjacentes, eles têm que ter... Assim, tem que ser um do lado do outro, né? Esses ângulos, um do ladinho do outro, coladinho, se encostando, são os adjacentes. A definição é essa, mas pode pensar que são ângulos que estão um do lado do outro, se encostando. Tá? Porque, às vezes, ângulos adjacentes, eles podem... Pode aparecer. Tá? E aparece. Beleza? Sobre o que a gente falou até agora, provavelmente não vai ter questão nenhuma. Tá? Então, não esquentem muito a cabeça com isso. Isso aqui é mais importante para definir o que vem na sequência. Aí eu vou virar a folha, porque eu não vou... Não vou apertar aqui a próxima parte, que é a classificação. Eu não sei se tem alguém copiando o que eu estou escrevendo, mas não precisa copiar se não quiser, tá? Porque eu, depois que terminar, eu tiro uma foto, gera um PDFzinho disso aqui e posto para vocês lá no grupo do Face. Tá? Então, não precisa te preocupar em... Querer ficar copiando... Que o guri, que o senhor está escrevendo, que os guri estão escrevendo. Tá? Vamos classificar ângulos. E a gente vai classificar ângulos comparando com o ângulo de 90 graus que a gente tinha comentado lá. A gente tem esse primeiro aqui, ó. Olha, falei que a caneta azul estava querendo se entregar. O azul sempre deixa o cara na mão, não é? Foda. Cor de merda. Time de merda. Azul aqui, aqui. E aqui eu coloco mais um que geralmente os livros não trazem. Deixa eu botar a tampa nesta bosta aqui. Ficou torto esse azul aqui. Puta de palma. Aqui, ó. Esse aqui. Vou chamar de x. Esse eu vou chamar de y. Esse eu não vou chamar de porra nenhuma, porque é 90 graus. E esse aqui. Certo? Ó, vamos olhar para cada um deles agora. Esse primeiro x aqui é um ângulo menor do que 90 graus, né? Tá vendo que esse x, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Maior do que zero, né? Mas a gente sabe que a gente tá trabalhando com ângulos positivos aqui só, né? O ângulo. Todo ângulo que é menor que 90 graus, a gente vai chamar de agudo. Esse cara aqui é o nosso ângulo, famoso ângulo agudo. Joia? Esse y, ó, tu tá vendo que é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, né? Então, é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Esse cidadão aí leva o nome de obtuso. Certo? Então, tá aí. Esse é o ângulo obtuso. Ah, esse aqui não preciso nem dizer, né? Esse aqui eu não botei letra. Porque esse aqui tu tá vendo já, né? Que é o famoso ângulo reto, ângulo de 90 graus. Isso é bem importante. Esse último aqui, ó, que eu vou usar a letra Z pra ele. Tem muita gente que não lembra o nome dele. Até sabe o valor. Isso aqui é um ângulo de 180 graus ou ângulo de meia volta. Meia volta na circunferência. São 180 graus. Isso é um ângulo raso. Eu acho importante lembrar. Ah, o ângulo de meia volta. Meia volta. Então, o ângulo raso é esse boneco aí, esse malandro aí. Jóia? Vamos tentar fazer a linha reta aqui. Porque senão eu vou ser criticado. Correto agora? Acho que ficou, né? Ah, pessoal, outra coisa. Eu lembrei, inclusive, eu não falei com o pessoal do curso ainda. Sexta-feira agora, dia 22. 22 de maio. Eu, às 16 horas, tá marcada a cesárea da minha esposa. Então, vem ao mundo. A minha prole, o segundo membro da minha prole, vem ao mundo. Meu filho, meu bacurinha, meu coloradinho. Então, semana que vem, eu não darei aula. A barriga dela tá explodindo, sim. Tá explodindo, tá muito grande. Eu postei uma foto no Instagram lá. Deve ter visto lá, né? Tá muito grande a barriga dela. Então, semana que vem, provavelmente, provavelmente não. Eu vou falar com o curso ainda, mas semana que vem, estarei na minha licença. Estarei com a minha senhora e com o meu bacurinha. Então, acho que semana que vem não nos falaremos, mas é por uma causa nobre. Mas aí eu converso com a Michelle ali depois pra ver com eles ali como é que a gente faz. Mas já pra adiantar pra vocês. São os principais interessados, né? Futuro gremista da família. Rita, tem como a gente silenciar a pessoa aqui pra pessoa não poder falar mais? A pessoa está defecando pelos dedos? Esse é colorado, Rita. Não comece. Já até tem a roupinha do Inter pra ele sair do hospital. Então, sexta-feira, fiquem ligados no meu Insta, que vai ter foto do meu bacurinha no Insta, né? Porque nesse tempo de crise, a minha família praticamente me obrigou a postar muitas fotos dele. Então, não tem que ficar mandando em 50 grupos de família. Vou botar no Instagram. E quem quiser ver, quem veja lá no Instagram vai se foder. Vamos voltar pra cá. Aqui, a gente classificou os ângulos um a um. Comparando com um ângulo de 90 graus, sabe? Eu sugiro que lembre esses nomezinhos aqui, porque é importante. Agora, a gente pode classificar os ângulos olhando pra eles 2 a 2. Como assim 2 a 2? A gente pode classificar eles quanto... Ah, antes de classificar, eu sempre sei isso, eu sempre passo o resto. Antes de classificar, vamos definir o que é a bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo. Essa aqui tinha que ter aparecido antes, na verdade, mas não tem problema. Eu não deslembrei dela antes de acabar a aula. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo, como alguns já devem saber, ela é um segmento de reta que divide o ângulo ao meio. segmento... É bem importante a bissetriz porque aparece em volta e meia. Segmento de reta que... Podia dizer que é uma semirreta, né? Não precisa ser um segmento de reta. Divide o ângulo ao meio. Vou fazer um desenho aqui pra gente enxergar a nossa bissetriz. Faz esse ângulo bonito aqui. Agora vamos fazer uma aqui no meio, partindo dele aqui, ó. Quando eu faço isso, são gerados dois ângulos. Aqui, ó. Esse vermelho aqui e esse vermelho aqui. Se essa azul é bissetriz, esse ângulo precisa obrigatoriamente ser igual a esse aqui. Vamos botar os vértices ali pra marcar bonitinho. Aqui A. Aqui B. Aqui C. E aqui, ó. O que a gente tem aí? Se esse azul é bissetriz, deixa eu escrever aqui, bissetriz, a gente sabe que obrigatoriamente o ângulo A, O, B vai ser igual ao B, O, C. A, O, B é igual ao ângulo B, O, C. São ângulos congruentes. Tem a mesma medida. Certo? Eu poderia usar o símbolo de congruência que ao invés de ter dois risquinhos, são treze. Mas tanto faz, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui indica congruência. Con-gru-ence. Tá? E congruência indica que tem a mesma medida. Tá? Joia? Mas vocês vão ver muito mais eu usando o igual do que o congruente. Tá? Tanto faz. Qual que vai ser usado aí? Tá? É o tipo do detalhe que ninguém vai te perguntar. O que é congruente? Não. Ninguém vai te perguntar. Vai tomar no conto. Vai mandar se fuder que não vão te perguntar. Certo? Então essa é a bissetriz do ângulo. Divide o ângulo ao meio. E outra coisa aqui, ó. Tu vê que eu fiz um risquinho aqui pra marcar, ó. Eu acho importante que sempre que tu identificar coisas iguais, coisas de mesma medida, tu tem que marcar no desenho. Vou até botar aqui, ó. Marcar no desenho. Marcar no... Porque geometria, tu tem que saber trabalhar muito bem com os desenhos. Marcar no desenho coisas iguais ou de mesma medida, mesmo comprimento. Tá? Quando eu falo iguais, é disso que eu tô falando. Certo? Então lembra disso. Mesmo que tu não queira, vocês vão ver, quando a gente for fazendo questões, eu vou... Sempre que eu for lendo, for resolvendo, eu vou estar sempre marcando tudo que é igual, tudo que dá pra gente usar esse recurso visual pra resolver. Tá? E tem que aprender a desenhar no desenho. Tem que aprender. Senão tu não resolve muitas questões de geometria se tu não souber desenhar. Aí tu vai ter que treinar porque senão tu vai começar a desenhar tudo errado e aí tu vai se te fuder. Tá? Então confia no soro, como o soro disse pra desenhar, porque tem que desenhar. Tá? Só confia. Tá? Não questiona e confia. Pode confiar de olho fechado que não vai dar nada. Tá? Agora, vamos classificar os ângulos dois a dois. Aqui a gente classificou um a um, vamos classificar eles dois a dois. A gente tem os famosos ângulos complementares. complementares. A gente vai ter depois os ângulos suplementares e os ângulos replementares. O que são dois ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando a sua soma, quando a soma entre eles dá 90 graus. Se eu pegar um ângulo beta e somar com o ângulo alfa e isso dá 90, eu digo que esses dois rapazes são complementares. Posso botar aqui um ângulo reto um ângulo de 90 graus daqui parte uma reta azul ali que gerou o ângulo alfa e o ângulo beta. Tá vendo que se eu somar esse com esse vai dar 90 graus. A gente pode somar ângulos adjacentes. Aqui, complementares a gente vai trabalhar muito mais com os ângulos adjacentes mas eles não precisam necessariamente ser adjacentes. mas na prática vai ser mais interessante para nós que eles sejam adjacentes. Esse ângulo mais esse ângulo se eu somar a medida desse com a medida desse aqui vai dar 90 graus. A gente diz que alfa é complemento de beta. Complemento de beta. Complemento é quanto falta para chegar em 90 graus. Se eu pegar, por exemplo, o 20 graus o 20 é complemento de quem? De 70, né? 20 é complemento de 70 graus. Por quê? Porque 20 graus mais 70 graus dá 90. Joia? Se a gente quiser definir agora como é que eu chego nesse 70 usando a definição aqui? Esse 70 ele é 90 menos esse cara aqui. O que eu estou dizendo isso? Porque eu posso dizer que o complemento de um ângulo qualquer x o complemento complemento de x é quanto que é o complemento de um ângulo qualquer é igual a 90 graus menos x. Esse que é o complemento de x. é o valor que falta para chegar em 90. Certo? Isso que são ângulos complementares. Agora igualmente importante os ângulos suplementares. Só que agora a soma deles não vai dar 90 a soma deles vai dar igual a 180. Quando a gente soma dois ângulos suplementares mas eles formam um ângulo raso um ângulo de meia volta. No desenho fica bem melhor. O desenho dele é bem melhor de fazer. Mais uma reta. Dessa reta marca um ponto e parte outra. Então aí os nossos dois ângulos suplementares. Alpha e beta. Aí a mesma lógica se aplica. Eu posso dizer que a alfa agora é suplemento. Alpha é suplemento de beta. Vai ficar um pouco apertado aqui mas vai dar. Se eu pensar no 30 agora 30 é suplemento de quem? Do 150 porque 150 mais 30 dá 90 graus. lembra que na trigonometria ângulos suplementares tem senos iguais. Seno de 30 é igual seno de 150. Seno de 60 é igual seno de 120. Vamos escrever aqui. Suplemento de x agora vai ficar apertadinho ali. Mas para ficar na mesma folha eu vou apertar aqui no cantinho. é 180 graus menos x. Usando todos os recursos da folha. Mas é a mesma ideia. A ideia dos dois é basicamente a mesma. A diferença é que uma soma dá 90 e o outro dá 180. Porque todo o resto é praticamente igual. Certo? Isso que é suplemento e complemento. só deixa eu botar no computador para carregar aqui que senão vai acabar no meio. Eu estou logado no meu celular e no meu computador. No computador eu estou como espectador para ver se está boa a minha imagem. Joia? Joia, né? Isso aí foi. Só deixa eu botar aqui numeradinho. Isso aqui é a página 1. Essa aqui é a nossa página 2. Não que eu vai errar, mas... Passa uma folha. E ainda assim nessa mesma lógica a gente tem os ângulos complementares que eu vou definir só por... para dizer que... para não dizer que não falei de todos. Mas os ângulos complementares eles aparecem bem menos. aparecem menos e são bem menos importantes de lembrar do que os suplementares e complementares. Tá? Re... Cle... Men... Talis. Ângulos complementares são aqueles em que a soma é igual a 360. Se eu pegar o ângulo alto e somar com o ângulo beta e subir a volta toda então a gente tem dois ângulos complementares. A representação aqui ó Tei To Tá aqui o alfa o beta é todo o resto. Tá vendo que os dois juntos formam a volta toda. Eu posso também me referir aqui como dizer que um é replemento do outro. Alfa é... Isso aqui não é tão comum de aparecer. Na verdade eu não me lembro de uma questão que eu tenho usado replemento. Tá? Mas só pra seguir a mesma linha mostrar que a lógica é a mesma. Tá? Posso pegar por exemplo o 200 e botar que ele é replemento de quem? Do valor que falta pra chegar em 360. Tá? Que é o 160 graus. então o 200 graus ele é replemento do 160. E só pra fechar pra definir os três nos mesmos moldes a gente pode escrever aqui o replemento de um ângulo x qualquer. O replemento de x é o valor que falta pra chegar em 360 então é 360 menos x 360 graus menos x Tá na mão? Então aí fecha Essa parte de classificar os ângulos eles classificar os ângulos dois a dois tá? Então a gente tem os suplementares os complementares e por fim a gente tem esses bonitos aí. Então é isso aí. Eu até poderia fazer uma questão um pouco casca disso aí também já. Deixa eu pensar um exemplo aqui rapidinho. Ó, vamos botar um exemplo. Ó, o suplemento do complemento de x nessa. Deixa eu pensar um valor que vai dar certo lá. O suplemento do complemento de x é 100 graus. Qual é o valor de x? Ó, ficou torta de novo. Quase derrubei meu negócio aqui. Aí. Vou ficar assim, com o celular do que eu achei. Aí. O suplemento do complemento de x é, olha só. Vamos voltar aqui. Primeira coisa. Olha o que é o suplemento. O suplemento de alguém, suplemento de x, suplemento de alguém é 180 menos alguém. O complemento de alguém é 90 menos alguém. O que a gente tem ali? A gente tem, primeiro, eu vou ler o texto aos pouquinhos e vou ir trazendo ele, vou transcrevendo ele aqui pra baixo. O suplemento de alguém. Então, parei aqui, é o suplemento. O suplemento nada mais é do que 180 menos alguém. Só que nesse caso, quem é o alguém? Esse alguém é o complemento de outro ângulo. Então, isso aqui vai ser 180 menos um complemento. E o complemento a gente sabe que é 90 menos x. Ele falou que é o complemento de x aqui. O suplemento do complemento. Tá vendo que tá escrito aqui de verde. É a mesma coisa que tá dita no texto aqui em cima. Então, tem sempre que ir lendo aos pouquinhos. O suplemento do, parei aqui. E aí, esse suplemento do é 180 menos alguém. Suplemento de quem? Do complemento. Então, tá ali. Isso é igual a 100 graus. Agora, aqui a gente conseguiu equacionar fechou. Isso aqui vai ser 180 menos 90 que vai dar 90 positivo. esse menos com esse menos aqui de dentro vai dar mais. Vai ficar 90 mais x. E tudo isso tá dando 100 graus. Sendo assim, o nosso x vai ser 100 menos 90 e o nosso x é 10 graus. Certo? É uma forma que tem de cobrar isso aí. Já foi questão de prova. Se eu não me engano, no vestibular da obra. sei lá, não me lembro agora. Onde é que caiu isso? Onde é que caiu uma questão nesse estilo aqui? Eu não me lembro. Não é muito comum, mas já apareceu. Então, já fica ligado. Só pra tu não ser pego de surpresa caso apareça. Não é um conceito difícil. Suplemento, complemento, essas porras. Mas dá pra dificultar. Como tudo na matemática, se a gente quiser dificultar, a gente dificulta. Beleza? Só tô olhando ali. A gente vai tá. Seguindo, ainda em ângulos, vou falar de ângulos opostos pelo método. Eu já tomei um café hoje, mas tô precisando de outro. Ângulos opostos pelo vértice. Vamos vértice. Vértice. Guri. Ó, pra gente trabalhar com ângulos opostos pelo vértice, a gente tem que fazer essa construção aqui. A gente tem que traçar duas retas, a reta R e a reta S. Há duas retas que se tocam em um ponto. Porque quando elas se trocam em um ponto, se trocam, quando elas se tocam em um ponto, a gente tem esses dois ângulos aqui que são gerados. Esses dois vermelhinhos aí, vermelhos do nosso colorado é o Inter. Foda-se o Grêmio sempre aqui. Inter, porra. Tomando com o Grêmio. E a gente tem esse rosa aqui em cima e esse rosa aqui embaixo. Eu vou chamar eles de X e Y, os vermelhos, e de A e B, os azuis. O que que eu sei? Olha só. Deixa eu pegar uma coisa que eu possa usar aqui. Pode ser isso aqui mesmo. Se eu olhar só para esses dois aí, já te respondo aí, Paulo, só deixa eu terminar concluindo o raciocínio aqui. Se eu olhar para o ângulo A e para o ângulo X, você está vendo que os dois juntos estão formando um ângulo raso. Então, é correto dizer que A mais X é 180 graus. Certo? O mesmo vale se eu olhar aqui o ângulo A mais o ângulo Y, os dois juntos também formam um ângulo raso. Os dois fechos formam meia volta. Então, é correto dizer também que A mais Y é igual a 180 graus. Então, essas duas equações, essas duas expressões que eu representei aqui, que eu coloquei aqui, as duas estão corretas. Se as duas estão corretas, a gente pode observar umas coisas aqui. concorda que A é o mesmo ângulo A nas duas expressões, então são iguais. Do lado de cá, eu tenho 180. 180 graus é igual a 180 graus. Como as duas equações eu sei que são verdadeiras, eu sei que obrigatoriamente X e Y precisam ser iguais. Certo? Então, a conclusão que a gente chega aqui é que ângulos opostos pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice, que é assim que a gente representa ele, vamos ver aqui. Ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Certo? X é igual a Y e a gente pode concluir também, se a gente fizesse um raciocínio parecido, só mudando ali quem a gente fosse analisar, que o ângulo A é igual ao ângulo B. Então, pode lembrar, pode não, deve, deve lembrar sim, que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Isso que eu fiz aqui foi uma pequena demonstração, tu não precisa saber fazer demonstração. As demonstrações eu preciso só que vocês entendam elas. Fez sentido essa lógica aqui? Eu poderia fazer uns cálculos aqui, isolar, mas não tem necessidade de isolar, tu bate o olho e tem que conseguir enxergar. Se isso é igual a isso, isso é igual a isso, como as duas são verdadeiras, esses dois caras do mês precisam ser iguais. Se eles forem diferentes, uma das duas vai estar errada, e a gente viu no desenho que as duas estão certas. A mais X, tu tá vendo que é 180, porque os dois estão sobre a mesma reta, e o A mais Y também. Certo? Então, essa demonstração aí é válida. Alguém que falou, o Paulo falou. Tem uma questão que fiz, porém, acho que o Gabriel estava errado, é o seguinte, a medida de um ângulo é a metade da medida de seu suplemento, o complemento desse ângulo mede. Tá, vamos escrever isso. a medida de um ângulo, 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 medida de um ângulo que eu vou chamar de X, é a metade, esse ângulo é igual a metade, se ele é igual a metade, ele é igual a alguém dividido por dois. Se ele é a metade do seu suplemento, ele é a metade do suplemento. O suplemento é isso aqui. Um ângulo, a medida de um ângulo é a metade da medida de seu suplemento. Ele quer saber quem é o complemento. Então, ele quer saber quanto é que é 90 menos X. É isso aqui. Se tu fez assim, e deu errado, o gabaritava errado. Foi isso que tu fez, Paulo? Porque tu tá vendo que agora eu escrevi exatamente a mesma coisa que tu. A medida de um ângulo é a metade do seu suplemento. Então, isso aqui é o que tá dito no texto. Então, é isso aí. Passo 2 pra lá, a gente vai ter que 2X é igual a 180 menos X. Esse X tá negativo. Eu descobri o X e não fiz o complemento. Ai, boca aberta. Agora, vamos resolvê-lo. Esse X pula pra cá. 2X mais X vai dar 3X. Que é igual a 180. Ou seja, o nosso X é 180 por 3, o nosso X é 60. Esse aqui é o nosso X. Como ele quer o complemento desse cara, 90 menos 60, esse cara aqui vai ser 30 graus. tá? Mas é isso aí. Tamo junto. Tá? Tá? Você vê que a parte é, de novo, a mesma ideia de equacional. Tem que pegar o que tá dito no texto e conseguir escrever nessa linguagem de matemática, essa linguagem de equação que é o que a gente consegue resolver. Beleza? E boa? Então, é isso aí. Tá? Deixa eu ver. Aqui, gente, só com isso aí que a gente falou do paralelismo, já dá pra definir algumas coisas. Já dá pra fazer uns exemplos. Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Tei. aqui eu vou botar para quieto, fã da puta. Desculpa o palavrão. X mais 35 graus. Ó. Foi dada essa construção aí. duas retas se cortando ali. E aí eu quero saber o valor do ângulo alto. Tá? Agora a gente acabou de falar de ângulo oposto pelo vértice. Acho que salta na tua cara que esse ângulo aqui precisa ser igual a esse, né? Então, 3X menos 15 é igual a x mais 35. E aí quando eu descobri o x eu descubro o alfa e acabou, deu nóis. Esse x que tá positivo aqui vai pular pro lado de cá. Vai ficar 3X menos x 2X. Do lado direito da igualdade eu vou ter 35 mais 15 que vai dar 50, né? O nosso x é 50 por 2 que é 25. Tá? Agora o nosso alfa na verdade pra descobrir o alfa eu primeiro preciso descobrir quem é qualquer um desses dois aqui, né? Vamos descobrir o x mais 35. O x mais 35 ó pegar esse aqui ó isso aí é 25 mais 35. Bom dia filha dá um beijo aqui no pai. Dá beijo aqui. Tu não tá ligado a câmera. Quer aparecer na câmera aqui filha pra dar oi? Não pilhou eu vou dar oi pra vocês. 25 mais 35 é igual a 60 graus. Ah, tu tá vendo que o alfa é o suplemento dele, né? Ah, o que que eu achei? Eu concluí que tudo isso aqui ó é 60 graus. Todo esse trem aqui ó é 60 graus. Se todo esse trem aqui é 60 graus esse cara aqui de cima é o suplemento dele. Tu tá vendo que os dois juntos aqui formam o ângulo 180. Então a gente conclui que o nosso alfa é igual a 120. Certo? Beleza? Fez sentido isso aí gente? Só deixa eu dar um suporte pra minha filha aqui que ela desceu aqui. Filha, o controle tá lá na frente da TV lá. Pega lá e me traz que eu ligo pra ti. Traz aqui que eu tenho que deixar o volume baixinho. Beleza galera? Aqui é um exemplo bem tranquilo de uma forma aqui é uma questão específica de ângulos opostos pelo vértice. Provavelmente se aparecer vai relacionar outros elementos da geometria não vai vir só os ângulos opostos pelo vértice vai vir outras coisas também. Mas isso aí olha aí olha só a minha folha. Alguém andou fazendo coisas com a minha folha aqui. Não vai dar pra usar esse aqui deixa eu separar aqui. Isso aqui foi a nossa terceira folha. Deixa eu baixar o volume aqui. Então essa foi a nossa terceira página. Deixa eu separar aqui. Minha filha pisoteou minhas folhas. Agora a gente está começando a avançar vamos falar de paralelismo pra começar a ficar mais interessante. Paralelismo Pra falar de paralelismo a gente vai construir uma reta R uma reta S e essas duas retas elas são paralelas esse sinal aqui indica que são retas paralelas R e S são paralelas e paralelas eu acho que todo mundo lembra o que é quando duas retas são paralelas é que elas não se tocam nunca. Aqui se tiver inclinação um pouquinho diferente em algum momento elas vão se tocar. agora se elas são paralelas elas têm a mesma inclinação elas nunca vão se tocar. Por essas duas paralelas eu vou atravessar uma outra reta transversal T aqui. E aí no momento que eu faço a construção surgem um dois três quatro ângulos aqui X Y Y Y Z e surgem outros quatro ângulos aqui embaixo que eu vou chamar de A B C e D certo? E existe relação desses quatro ângulos aqui de baixo com esses quatro ângulos aqui de cima. Imagina que eu vou fazer isso aqui imagina que essa reta S ela vai começar a se deslocar para cima sem mexer na inclinação olha para o ângulo A você está vendo que na medida que isso aqui vai subindo sem mexer na inclinação os ângulos vão subindo junto até que quando essa reta verde parar aqui em cima esses ângulos aqui vão encaixar exatamente em cima desses então a gente vai chegar em algumas relações que são bem importantes que a gente lembra a gente tem primeiro os ângulos correspondentes os ângulos correspondentes são os que ocupam a mesma posição correspondentes quem são os correspondentes o A e o X o B e o Y o C e o W o D e o Z são ângulos iguais todo mundo consegue enxergar que são iguais? acho que dá para ver sem muito sofrimento B igual Y o C é igual ao W e o D igual ao Z os ângulos correspondentes são iguais só que não são esses os mais interessantes a gente vai ter agora os ângulos alternos e os ângulos colaterais vou falar primeiro dos ângulos alternos dentro dos ângulos alternos a gente vai abrir em alternos internos e os alternos externos e pessoal isso aqui é bem fácil de lembrar porque tem a ver com a é intuitivo isso aqui olha só os ângulos alternos quando a gente fala de alternos tem a ver tem relação com essa transversal aqui ângulos alternos quer dizer que a gente vai estar comparando dois a gente sempre vai comparar dois ângulos sempre vai estar comparando dois aqui a gente comparou dois é sempre dois a dois que a gente compara os ângulos alternos significa significa que está um de cada lado da reta transversal alternos internos significa que está um de cada lado da transversal e os dois estão para dentro das paralelas então quem são os alternos internos o A e o W são alternos internos porque está um de cada lado da transversal e eles estão para dentro das paralelas e a mesma coisa vale para o B e para o Z são alternos internos os alternos externos Eles estão um de cada lado da reta, da transversal, e para fora das paralelas. O D e o Y são alternos externos e o C e o X são alternos externos também. Mas o que é importante enxergar aqui? Que ângulos alternos são iguais. Como que eu enxergo isso? Eu vou provar só para o A e aí a gente aplica para todos os outros, porque a demonstração seria basicamente a mesma. O A e o X são iguais, porque são correspondentes. Agora o X é oposto pelo vértice ao W. Então esse X é igual a esse. Como o X é igual ao W e o X é igual ao A, a gente tem que o A precisa obrigatoriamente ser igual ao A também. O A não, o A precisa ser obrigatoriamente igual ao W. Não sei o que eu falei, não estourei tudo. Mas eu preciso que esse pau no curso seja igual a esse. Porque ambos, tanto esse quanto esse, tanto o W quanto o A, são iguais ao X. Então obviamente eles precisam ser iguais também. Então os alternos internos são iguais. O A é igual ao W e o B é igual ao Z. E a mesma Léo. Vamos Léo! Pofo, mais bonito do Brasil, vou ser obrigado a concordar contigo. Não diria o mais bonito, mas eu com certeza estou no top 10. Isso com certeza. Isso aí não está nem aberto para discussão. Vamos modéstia dos guris. Então os alternos internos são esses dois arrombados aí. O A e o W, capaz que a Rita não ia dar o A dela, ela não consegue, né? Mais forte do que ela. O A e o W e o B e o Zinho. E a mesma ideia, vou só rir para não comentar. É melhor mesmo, é melhor para a tua saúde. Só atitua que a gente não está presencialmente, senão eu já tinha te desmaiado. Eu tinha te desmaiado uma voadeira com os dois pés. A mesma lógica eu posso aplicar para o C e para o X e para o D e para o Y. Que são alternos, só que agora externos. Está um de cada lado da transversal e para fora das paralelas. O ângulo C é igual ao ângulo X e o ângulo D é igual ao ângulo Y. Certo? Só de dos meus olhos, né? Vai ver, catinguenta. Catinguenta, dá para sentir a tua catinga daqui. Do zoom eu estou sentindo a tua catinga. Cheiro de carniça. Para fechar, falta porra. Agora falou, não consigo fazer uma reta reta mais. Fica tudo torto agora. Culpa da Rita, essa porra aí. Iniciou meu cérebro em fazer catinguenta. É um baita xingamento. Olha, viu, Rita? O Léo escreveu catinguenta que nem nós. Não estava certo o jeito que a gente estava escrevendo. Viu? Eu acho que eu fudei catinguenta. Catinguenta. A gente tem os alternos e agora a gente tem os colaterais. Colaterais. Aí o cara pode ir no automático. Ah, essa porra aí está dando tudo igual. Os colaterais vão ser iguais também. Não, querido. Não, segura. Os colaterais não vão ser iguais. A gente vai ter colaterais internos e colaterais externos também. Colaterais internos e colaterais externos. E colaterais o nome já sugere, né? Estão do mesmo lado. Do mesmo lado da nossa transversal. Quem são os colaterais internos? O A e o Z. Porque estão os dois do mesmo lado da transversal e os dois para dentro das duas paralelas. E o B e o W. Esses são os colaterais internos. Enquanto os colaterais externos, X e B. E C e Y. Vamos analisar um e aí a gente aplica para todos. Vamos analisar o A e o Z. A gente viu... A gente acabou de ver que o A e o X são iguais porque são correspondentes. Só que agora olha para a relação que existe entre X e Z. Se eu somar esses dois caras vai dar 180 graus. O Z e o X são suplementares, né? Como o Z é igual ao A, eu posso trocar esse X por A e eu concluo que o A mais o Z vai dar 180 graus. A mais Z, 180. A mesma coisa vai valer para o outro lado. B mais W, 180. E a mesma... Lógico que eu posso aplicar para os externos, né? A demonstração ali seria análoga. Mesma ideia. D mais X, 180. E do outro lado, C mais Y, 180. Certo? Então tá aí, ó. Esse trem aí. Essa beleza. Daí, ó. Agora que a gente sacou essa ideia aí, a gente pode chegar em uma coisa bem legal. Olha só. Vou fazer duas paralelas. Não precisava ter feito tão grande. No caso, meu desenho ficou uma bosta, né? Tá, são paralelas, né? Aqui eu tô confiando na fé de vocês. Vou fazer duas transversais. Essa aqui precisa estar mais bonita. Aqui. Tá, reta R e reta S. E aí são paralelas. Tô dizendo que são, então só aceita. Agora. Tá vendo que surgiu um triângulo aqui, ó. Bem bonito. Surgiu um triângulo. Vou marcar bem esses pontos aqui. Esse ponto. Esse ponto. Aqui as três retas se tocam. Essas duas transversais e a reta S. Estão passando as três por um mesmo ponto ali. Vamos chamar aqui, ó. De ângulo A. Esse aqui de ângulo B. E esse aqui de ângulo C. Certo? A, B e C são os ângulos internos do meu triângulo. Se a gente usar o que a gente acabou de definir aqui, ó. Eu posso fazer aparecer esses angolinhos aqui. Esses ângulos que a gente discutiu. Eles podem aparecer aqui nesse meu desenho, tá? A gente viu que a gente sabe comparar duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ignorar primeiro essa transversal aqui, ó. E vou olhar só pra essa. Tá? Porque tu tá vendo que se eu olhar pro ângulo B. Ele é alterno interno desse cara aqui, ó. Esse cara que eu fiz de verde aqui, ó. Ele é alterno interno desse. E a gente acabou de ver que ângulos alternos internos são iguais, né? Então, esse cara aqui de cima, ele é obrigatoriamente. Precisa ser igual a B também. Esse aqui. Certo? Agora, deixei isso aí guardado. Agora, vamos pro outro lado do desenho. Agora, eu vou esquecer essa reta transversal que tá aqui, ó. E vou olhar só pra essa. Tá? No que eu tapar ela. Olha pro ângulo A e pra esse ângulo que apareceu aqui em cima. Esse aqui, ó. São ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos são iguais. Então, esse cara azul, ele também tem que ser igual ao A. Certo? Agora, eu tenho esse ângulo raso aqui em cima, ó. Isso aqui é um ângulo raso que é formado por A, C e B. Então, se eu somar esses três caras, se eu somar A mais B mais C, isso vai dar o ângulo raso que é 180 graus. Só que tu percebe que esse A, esse B e esse C são os ângulos internos do triângulo. Ou seja, acabamos de provar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Eu chamo a soma dos ângulos internos de um triângulo de SI. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos do triângulo. Joia? Isso aqui tu tem que lembrar. É importante, muito, muito importante que tu lembre que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Tá, jovem? Beleza? São 9h06 agora. Vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez da outra semana. Eu saio 10 minutinhos antes, mas aí lá depois, no nosso outro período que começaria as... Deixa eu confirmar que horas que começaria o outro período. Eu nunca sei, cara. São tantos períodos que eu não sei. Tantos períodos em tantos lugares que eu não sei. Tá, o nosso outro período que seria o quarto, que começaria às 10h25, a gente começa às 10h15. Tá, eu saio... Isso, aí a gente começa às 10h15. Eu saio 10 minutinhos antes e a gente volta 10 minutinhos antes lá depois. Tá bom? Pode ser? A gente volta às 10h15. Para com isso. Para tu, Rita. Catiguenta. Tu pega a nossa intervala. Mas eu dou intervalo agora, né, querida? Eu saio 10 minutos antes. Tem intervalo agora. Eu tô só trocando ele de lugar. Eu estaria pegando intervalo se eu tivesse começando 10 minutos. Tem que sair 10 minutos. Parcelando até os intervalos. É para já se acostumar, né, com o que acontece no nosso estado, no nosso Brasil, né? Que merda, né? Beleza aqui, gente. Isso aqui ficou claro? Poxa, tem um quero-quero tatuado na mão esquerda. Não, não é um quero-quero. É um andorinha. Um quero-quero. Quero-quero. Vai te fuder com um quero-quero. É um andorinha, cara. É um andorinha bem bonito. Aqui, é. Agora eu tô pensando no desenho que eu vou fazer nessa daqui. Mas eu vou fazer também. Mas não é um quero-quero, não. É um andorinha. Quero-quero. Boa ideia. Gostei. Vou ver umas tatuagens de quero-quero aí. Achei que era um sabiá. Não, não. Quero-quero. Quero-quero. Aí eu falei. Agora, andorinha. Olha a cauda da andorinha aqui, ó. Ó. Andorinha. Tem mais pelo que tatuagem. É verdade, né? Eu sou meio urso. É foda. Foda, né? Pelo até nos dedos, cara. Foda. Tá? Mas deu de me criticar. Deu de me analisar aí, tá? Suas bocas de sandália. Tá, gente? Vou deixar separado aqui as nossas anotações. Tony Ramos. Não, não. Chega tanto. Chega tanto. Tem bastante, mas não é tanto assim. Vou deixar anotado aqui, separado, tudo que a gente anotou. Então, no nosso próximo período, vou trazer uns exercícios sobre isso aqui, ó. Pra gente já dar uma treinada. Ah, bullying com o professor. Só de que é virtual. Se fosse ao vivo, eu já tinha erguido meia dúzia no soco. Eu pegava as cadeiras e jogava em vocês. Não tem ruim. Ah, e se viesse perguntar o que aconteceu, eu dizia. Bah, acidente. Levantei a cadeira, escorregou da minha mão, caiu na cabeça do aluno. E sem querer. Acontece. Acontece muito, né? Ainda bem que tá gravando isso. Vai chegar uma justa causa e um processo no longo dos guris. Pessoal, não me processem. Meu segundo filho tá nascendo. Não posso tomar tufo. Não posso. Não posso nem dispor com a justiça. Tá? Esqueçam tudo que eu falei. Era tudo brincadeira. Ah, não quero agredir ninguém. Ah, nem a Rita. Tá, gente? Então, depois, 10 e 15, a gente lembra. Eu deixo vocês agora com o Profileo, que não tá nos top 10 mais bonitos. Mas eu diria que tá nos top 30, os mais bonitos. Cuidado que os guris são ruins. Vou mandar o Léo vir lá da praia pegar vocês. O Léo foi moldado na praia, né? Crescer na praia é mal da caráter. Tá, gente? Então, agora, vocês fiquem aí sob os cuidados do Profileo. Que depois eu retorno e a gente continua dando essa geometria. Tá? Até mais. Boa aula pra vocês aí. Boa aula do meu quero-quero pra vocês aí. Quero-quero dando tchau pro guris. Tchau, gente. Já volto. Tchau, gente. 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 Obrigado.